Muito obrigado aí a todo mundo que tá aí assistindo aí a game prelevada. Mano, pior que esse maluco deve tá full win, né, velho? Mono no Challenger. Pô, vamo aí, troca. A gente chega lá uma hora. Vou dar aquela mijada, gamer. Ah, não, o cara pegou Camille, Karma. Gê é mago lá. Ih, Frielo. Bateu, bateu, bateu. Peguei até skinlessinho curtindo o verão, mano, pra eu curtir os ganhos de PDL. Bora, mano, bora, bora, bora. Bora, 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 bora. E aí, coques, sua alegria? Minizada, tá treinando top 1 aí? Ah, tô tentando, velho, mas tá foda. Eu tava numa maré de gameplay e aí ontem, porra, fome, fome. Eu comecei hoje e tá empacado. Ou eu vou começar a passar mais fome ou vai dar bom. Aí tu me chama pra, né? Se passou fome, culpa minha, se der bom, se pegando. É, aí eu já avisei a galera. Se perder esse game aqui, é culpa do cu. O mid é criminoso, top... Mano, o time dos caras é full crime, velho. É só ganhar. Eu vou começar a superar. O que? Tá bom, velho. Da TP, da TP, da TP. Mano, se a latera eu acho que a gente ganhava o 3v3, porque eu ia chegar depois. Quer esperar um pouquinho? Ah, a Camille não vai vir não. Eu botei uma ward ali, deep, pra ela chegar. O cara tá mechzão lá, pô. Pelo menos ele tem TP pra voltar pra lei, pô. Eu botei uma ward ali pro cara da Recal e Telabot, ele ficou lá duelando com a Elise. Ah, tem TP, né? Boa. Ainda bem que ele avisou. Não, pô, você é louco. Não tinha nem como saber isso aqui. Não, mas você é louco, tá safe. Ah, a Camille tem TP, hein, mano. Joga safe aí. Dragão já sabemos que, né, qualquer coisa. Mano. Porra. Aham. Acho que eu vim aqui, hein. Se nem eu brincar... Tem um ward deep ali, né, velho? Eu vou pingar no TP dela aqui, ó. E aí, bora? Jogar? Agora tem TP, ele não vai vir não? Isso aí, acho que ele tá pensando. Tá cogitando a ideia. Não, não. Ah, tá. Eu sei que ele não quer pegar. Tá trollando, certo? No dia em quando eu tô full troll, velho. Patrocinando. Mano, você me acha tóxico o Gukzy, na moral, velho. Não, não. Caralho, velho. É perguntas frequentes que a gente se faz tentando responder a mentalidade do outro. Não, porque... Não, você é louco, velho. Esse cara aí, velho, full spec, velho, de Camille. Pô, Sleaze é muito bom, mano, você é louco. É a Riven? É a Riven. O cara ganhou a lane sem ganhar a lane, velho. Ah, não acredito, mano. Um, dois. Nossa. A Riven tá jogando por todo mundo, velho. Mano, o Giangado foi solado pra Karma, velho. Quer fazer esse arauto aqui? Ah, vamo aí, velho. Mas sei lá. Eu tô ficando triste, ô Cups. Não, não fica não, não fica não. A gente vai pegar esse arauto, vai abrir o mid, vai pegar o terceiro trade. Tu quer soltar já? Aí já é contigo, meu patrãozinho. Ah, você tem que ficar top, irmão, pra eu fazer play com você, mano. Se você ficar mid, a gente vai perder o 5v5, mano. Porque os cara tem um top lane ali e a gente não tem. Se a Camille só segurar o top lane deles lá. Mas morreu de novo. Só corre. Ó, ó, ó. Tá chegando. Ó, ó, ó. É, você tem? Ó. Caralho. Ia ser bom você pegar a kill, mano. Eu tô sem, sem smrte. Caralho, a Camille jogou muito Agora, mano Eu vi, mano Caralho, mano, eu vi também A Camille deu o come back, velho Você é louco E aí, vó, valeu Chove, chove Puta que pariu Foda, né Quem tá pelado, vó? Quando eu vou dormir, eu te deixo o melão Demorou Demorou, vó Não, tá suado Demorou, vó, vó Obrigado Não, pô, não gasta o ó assim, não Não, gente É só puxar o mid E aí, partiu o baron Ah, puxou o mid Tô só invasado É só puxar o mid e forçar os caras a recuar Em vez de brigar com um bronze Nossa Ah, você jogou muito Ah, é, você jogou muito Sério Não é possível O genio tá trolando muito Muito, 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 muito Ah, perdi, mano My bad Pelo menos peguei dois kills Tá certo A gente tinha que forçar o baron com isso, né, velho Tem três caras mortos Três mortos Se a gente pegasse o Scott Drake, era baron também Não, ele ia até muito spikado Aí não ia mudar nada A nossa win condition é a Camille ajudar em alguma coisa Ah, eu passo, tá Elise, vó Nice Pode ir, esse que não Acho que não foi uma boa Vai, bad Aqui, ó, na rotação Aqui, ó Tô sai de boa Acho que o Camille morre Ah, afunda a mid aí Se ganhar aí, tá ótimo Flash, Taric Cadê? Creep Nice, nice Tamo chegando Ah, velho Flash Flash, Rave O jogado tá trolando muito, 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 muito Mano, eu tenho certeza que tá acontecendo O moleque tá jogando igual um psicopata por PDL Tá perlindo e tá tiltado Tá com o psicológico abalado, velho Porque ele joga bem, mano É que ele tá full troll, velho Eu tenho certeza, mano Eu tava assim ontem Chega uma hora que você começa a jogar por PDL Aí você começa a perder, mano Você virou uma batata Corno, vai, porra Tem ult Caralho É pra ser corrida já há muito tempo, velho Agora a gente pega o barulho e ganha o jogo Tiramos a GA da Riven, pelo menos? Tiramos, tiramos Ah, então tá safe Certo o barulho agora Sai pela parede, sai pela parede, sai pela parede Famosa é dança Ah, agora arregaça a Riven aqui Ah, cadê o Yasuo, pô? Se o Yasuo vier fechar ela Quer fazer barulho? Vamos barulho, vamos barulho agora Yasuo foi mid, mataram lá, safe Famosa é dança do Makoko, né, velho? Tchê 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 tchê, né, velho? É, exatamente Bom, o nosso duo tá 100% de enrate até o momento, né? Vamos ganhar esse game aqui pra continuar isso Ah, deu bom Ó, Camille começou a jogar Demorou 32 minutos O cara já entra no game Perchis, nunca do que tarde, né, velho? Caralho! Ó, fogue demais, velho Mostrou ali Boa, jogou um kick Fogue DG, ó, Playde, mereci perder Fala aí, quer dizer Jogou solo? Better, top, win Tá bom, não, velho Sabe o que tu faz pra ficar feliz? Dá sub na tua própria live Ah Ah Jangado tá puro tilt, eu imagino Um, seis, dois, seis Tá tiltado Aí, Pimpim, não chegou nenhuma caixinha Como assim? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL